Música Uma decisão da Justiça Federal expedida pela juíza Laura Linda Miranda e Silva da 2ª Vara Federal obrigou a Polícia Militar de Segipto manter uma equipe policial 24 horas por dia no residencial Marcelo Deda no município da Barra dos Coqueiros. O empreendimento que faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida está pronto, mas ainda não foi entregue. A decisão é para impedir que o local seja invadido por outras famílias. A Polícia Militar foi intimada de uma decisão da 2ª Vara Federal aqui da Justiça em Sergipe e está dando fiel cumprimento àquilo que determinou o magistrado no sentido de mantermos durante o dia e a noite pelo menos uma viatura com a guarnição realizando o policiamento específico desse habitacional Marcelo Deda que fica localizado na Barra dos Coqueiros. A decisão é fruto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e estipula a multa de R$ 1.000 por dia caso a PM não cumpra a decisão. A viatura saiu do patrulhamento ordinário da Barra dos Coqueiros, uma das áreas que mais tem sofrido com os índices criminais no estado de Sergipe. Essa viatura dava cobertura à cidade da Barra dos Coqueiros, do policiamento ostensivo corriqueiro, que está sendo dado cobertura pelo pessoal da Rádio Patrulha, já que a viatura, em cumprimento à determinação judicial, está se mantendo de dia e de noite naquela área do residencial. Toma como surpresa uma decisão como essa, a PM? Veja, nós não questionamos as decisões judiciais que recebemos. Nós cumprimos e compete a PGE fazer a defesa ou o recurso contra a mesma.